Bora lá meu povo que tem muita informação sobre o nosso trícolo de aço pra vocês. Jornalista confirma interesse do Flamengo em Hércules e revela resistência do Fortaleza. Marcelo Paz detalha investimento pra 2025 e faz pedido importante. E mais, técnico do Inter, Roger Machado dispara sobre o confronto com o Voivoda. E os detalhes do lançamento da Glória 2025. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora então já sabe. Papoca o dedo no like. O like é muito importante pra fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente. Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor. Eu sou o PM e seja muito bem-vindo. E bora lá pro giro de notícias de hoje. Sabadão dia 7 de dezembro de 2024. Amanhã tem jogo do Lion às 4 da tarde. Na Arena Castelão contra o Internacional. Jogo válido pela última rodada do Campeonato Brasileiro de 2024. Antes da gente trazer as notícias pra este vídeo. Eu tenho um convite especial pra você. Se inscreve no canal, tá? E se você já for inscrito, pega o link desse vídeo. E manda em tudo que é grupo de WhatsApp do Fortaleza. Chama a galera pra cá pra conhecer o nosso trabalho. Vídeo todo dia às 5 e meia da manhã. Live todos os dias às 18 e 15. Exceto dia de sábado ou quando tem jornada esportiva. Que é o caso de hoje. A live será às 14 horas junto com a live da Guigui. Será um pré-jogo em cadeia. E amanhã nossa jornada esportiva começando por volta de 1 e meia da tarde. Ao vivasso direto da área na Castelão com o pós-jogo logo na sequência. Inclusive os dois links já estão criados. Ativa o lembrete. Cola com a gente hoje às 14 horas. E cola com a gente amanhã a partir das 13 e 30. Beleza? Rapaziada, tô doente. Papoquei demais nessa noite de sábado. Nessa noite de sexta, perdão. Não sei o que diabo foi que aconteceu. Mas tô me medicando aqui pra ver se eu consigo melhorar, né? Pra aguentar a jornada esportiva amanhã. Então peço a vocês aí que me coloquem como intenção nas orações de vocês aí. Pra que eu consiga melhorar pra aguentar a jornada esportiva de amanhã. Que vai ser bem puxada. O horário não ajuda muito, né? Mas o Castelão vai estar lotado. E o Fortaleza divulgou uma parcial ontem pro jogo de amanhã. E olha, muito boa a parcial. Acredito que não vai ser divulgada mais nenhuma. Mas mais de 52 mil pessoas pro jogo contra o Inter é muito grandioso. De fato, a galera escolheu abraçar a grandíssima campanha do Fortaleza no Brasileirão. E tá muito certo. Não é o jogo contra o Vitória e o jogo contra o Goianiense que vai apagar nossa campanha espetacular, não. Claro que a gente tem nossas críticas. Mas temos que comemorar, celebrar, enlouquecer no estacionamento, subir em cima de carro, jogar cervejão nos outros. Não, aí com calma, né? Principalmente a galera da Bossa Nova, né? E só se o Fortaleza fizer gol, pelo amor de Deus. Eu não tô incentivando a putaria, não. Mas amanhã é o último jogo, né? Então vamos comemorar a vaga na Libertadores, resenhar, curtir o forrozinho que vai ter lá. O Lion Food, enfim. Tudo que tiver pra rolar no caixa lá amanhã, aproveite. Porque é o último jogo da temporada. Depois, só na Copa Mickey, em janeiro. E vai demorar um pouquinho, né? Pouco mais de um mês. Então vamos curtir muito esse dia de amanhã. Começando cedão. Logo meio-dia lá. E indo até depois do jogo, a gente espera que com a vitória do Fortaleza, pra comemoração ser ainda maior. Já que o jogo de amanhã tem muita coisa valendo, né? Se o Leão ganhar, termina na quarta colocação, que seria sensacional. Lucra 40 milhões e 900 mil reais. Fora os 16 milhões e 800 mil conquistados pelas cotas de TV aberta, né? Com jogos transmitidos na Vez Mares. Então quase 60 milhões de reais. É muito importante, galera. De verdade. Então espero que os jogadores lembrem disso. Tomara que tenha bicho, né? Porque vale muito pro Fortaleza. É melhor ganhar 41 milhões do que ganhar 38, né? Então vamos torcer pra que dê tudo certo, tá? Então tem muito em jogo. Certo? E vale demais pro Fortaleza ganhar do Inter. É muito melhor terminar em quarto do que terminar em quinto, né? Grande campanha. Chegar aos 68 pontos. Colocar 13 de diferença pra pontuação. 13 não. Perdão. Colocar 10 de diferença, né? A matemática tá ruim. Alô, professor Léo Ivo. Bom, colocar 10 de diferença pra pontuação. O recorde que havia sido em 2021, que foi 58 pontos na quarta colocação. A régua subiu demais. Então a gente pode terminar com 10 pontos a mais na mesma quarta colocação. Mais paciência, né? Tomara que dê tudo certo. E o Fortaleza finça amanhã, tá? Bom, mudando um pouco de assunto, galera. O Nicola, lá no canal do Nicola, trouxe uma informação sobre o interesse do Flamengo no volante Hércules. E teve um detalhe muito importante que ele disse, que é uma resistência do Fortaleza na venda do atleta. Olha só. Flamengo de olho em Hércules. Você sabe de quem eu tô falando, né? Volante de 24 anos de idade, pertence ao Fortaleza e também é alvo do Palmeiras. Uma das gratas revelações pra esse setor de meio campo. Volante de muita capacidade física, que tem pisado cada vez mais na área de adversária. E que completa muito bem o meio campo, faz várias funções dentro das quatro linhas. O Palmeiras já havia assinado com uma possibilidade de proposta, mas o Fortaleza, assim como fará com o Flamengo, vai deixar bem claro que não tem a intenção de negociar o Hércules. Pra que o negócio saia, vai haver a necessidade de um pagamento de multa de 10 milhões de euros. Que equivale hoje a 64 milhões de reais. Atleta de 24 anos de idade, formado no Atlético Cearense, formação sobre o interesse do Flamengo, foi divulgada pelo repórter Júlio Miguel Neto. Ele afirma que o Hércules seria uma substituição natural para a saída do Alan, que não tem, que tá completamente fora dos planos. O Pulgar também ainda não definiu sua renovação de contrato, mas é o que tudo indica, fica. Ele tem vínculo até dezembro de 2025. E aí, galera, será que o Fortaleza vai vender o Hércules para o Flamengo ou para o Palmeiras? Eu gosto muito desse fato de que o Fortaleza vai dificultar, que só sai pela multa. Tem que ter uma negociação vantajosa para o Fortaleza, já que a gente tem direito a 50% e 100% do atleta. Então não pode aceitar qualquer mexeria, não. Na hora dos clubes que tiverem interesse nos nossos jogadores que têm multa alta, pagarem um valor considerável. Não tem essa de amortecer ou oferecer jogador, não. É o dinheiro pelo jogador e fim de papo, né? Vamos ver o que vai acontecer e você, cara da opinião, comenta aqui abaixo. Falando ainda sobre o planejamento para 2025, o Marcelo Paes deu uma exclusiva junto com o Alex Santiago lá no Bora Leão. Inclusive, quero mandar um abraço para o Marcos Matheus e para o Dudu Damasceno, mas em especial ao MM, que foi quem gravou essa exclusiva direto lá de Goiânia. Ele estava lá para o jogo contra o Atlético Goianiense. E, cara, foi muito bacana, porque o Marcelo Paes falou sobre o planejamento, sobre comprometimento, um time mais forte para a próxima temporada. Mas me chamou a atenção, de coração, tá? O investimento, que ele meio que deu uma detalhada e fez um pedido muito importante, em especial ao torcedor. Então eu queria que vocês prestassem muita atenção e colocassem a opinião de vocês sobre isso aqui abaixo. O investimento, a gente nunca pode perder de vista também, é o seguinte, que a gente precisa muito do torcedor. Não se pode criar uma ideia de que, ah, o Fortaleza já está muito alto o suficiente, então o torcedor não precisa mais fazer. Não, a gente precisa do sócio-torcedor, a gente precisa da bilheteria, a gente precisa criar novas receitas. Porque o nosso desafio é muito grande. Quando você vê que o Palmeiras vai com um orçamento de 1,1 bilhão para o ano que vem, o Flamengo 1,3, 1,4, e a gente vai jogar mesmo libertadores do Palmeiras e do Flamengo. Como é que a gente vai conseguir duelar com eles se o nosso orçamento for crescendo? E o Fortaleza sempre teve, na sua torcida, um percentual altíssimo dentro do orçamento. Então precisamos do sócio-torcedor, precisamos da bilheteria, precisamos da venda de camisa, precisamos das ações que o clube realiza e que o torcedor chega junto. E isso aqui não é uma cobrança, é um pedido. É diferente, porque a gente precisa tanto que a gente está sempre reforçando a necessidade de o torcedor participar. Porque quando está todo mundo junto, caminha muito bem. E o Fortaleza é a prova disso. Uma torcida que ano após ano tem mais de um milhão de torcedores presentes. Que ano após ano bate recorde de renda. Que ano após ano bate recorde também na questão dos nossos torcedores crescendo. Tudo isso é uma união e que a gente tenta fazer com transparência, com diálogo, com erros. A diretoria erra também, toma decisão às vezes que não é o ideal, refaz, recompõe e sempre buscando ouvir. Então, dentro do que você perguntou, teremos sim um time competitivo, queremos ampliar o orçamento, mas precisamos também do nosso torcedor para seguir nessa crescente. Show de bola, gostei demais da fala do Marcelo Paz. Eu sei que terão alguns torcedores que vão criticar essa fala do Marcelo Paz. E eu sei muito bem qual ponto vocês vão criticar alguns, né? Mas eu acho que é isso. Ele tem que prometer essas coisas mesmo. E eu sei que eles vão se esforçar para cumprir. Então, cabe ao torcedor chegar junto o máximo que der em todas as ações que o Fortaleza desenvolver na temporada. Eu sei que as camisas estão caras, que o custo está elevado, o futebol como um todo está ficando caro. E não tem como a gente arrumar um emprego da noite para o dia melhor do que a gente tem atualmente. Então, é difícil, né? Tem mercantil para fazer, tem conta de energia, conta de água, enfim, tem muita coisa. Mas, quem puder ajudar, ajude, porque o Fortaleza precisa seguir nessa pegada, crescendo ano após ano. Para isso, o papel do torcedor é extremamente crucial, tá? Quero a tua opinião, comenta aqui abaixo, porque foi um pedido, não foi uma cobrança. Bom, vamos falar sobre o técnico Roger Machado, do Internacional, que deu uma declaração sobre o confronto contra o Fortaleza e citou Juan Pablo Voivoda lá no Futebolês. O Fortaleza é uma equipe muito forte nas transições, né? Acho que é o time que tem menos posse de bola do campeonato versus finalizações, né? Com menos posse e que finaliza bastante, que define rápido a jogada. Costuma dar bola para o adversário, né? Para explorar os espaços das costas. Uma equipe muito organizada e com trabalho com solididade vai sair quase quatro anos. Então, os jogadores conhecem o modelo do Voivoda de olho fechado, né? Sem precisar olhar para o lado, muitas vezes, para saber onde é que está o teu colega, porque todo mundo se conhece pelo tempo que atua junto. Então, e a invencibilidade em casa, ela está aí para ser batida, né? É um jogo importante. A gente não deu o ano por encerrado. A nossa responsabilidade, como eu disse, é levar o clube na maior posição que puder. E a quarta posição, ela é importante. Ela é importante para consolidar a retomada que a gente teve dentro do campeonato. E foi uma puta retomada, né? O Internacional estava lá embaixo, subiu. E com muito mérito, chegou ao G4, garantindo vaga na Libertadores do ano que vem. Acho que se tivesse mais tempo, podia até brigar pelo título com o Palmeiras e Botafogo. Então, o Roger, apesar de ter quase seis desfalques para o jogo de amanhã, ele vem com tudo para cima do Fortaleza, porque quer terminar na quarta colocação. Dito isto, o Internacional deve formar com o Rocher no gol. Bruno Gomes, Cleiton, Sampaio, Vitão e Bernabéi. Fernando, Bruno Tabata, Rômulo e Gabriel Carvalho. O Ener Valência e Rafael Borré. Olha, poucos têm o luxo de ter dois atacantes de seleção titulares no seu time. O Internacional é um. Tem um equatoriano e um colombiano. Não vai ser nada fácil para ganhar esses caras, já que no jogo de ida, estava o time quase todo reserva e ainda assim ganharam do Fortaleza, que fraquejou naquele jogo. Quero tua opinião, comenta aqui abaixo. Para a gente caminhar para os finalmentes, a Glória 2025 foi lançada. Qual a nota que você dá para essa camisa? Vocês curtiram? É em alusão a Libertadores, ó. Eu achei muito bacana, porém não supera a Glória de 2024. Essa é a minha opinião. A camisa é bonita, mas não supera a Glória de 2024. E vocês, curtiram o novo uniforme? Vão comprar? Está meio carinho, né? Alô, volte! Fazemos uma promoçãozinha aí que seria bem interessante, né? Quero tua opinião, comenta aqui abaixo. Bom, meu povo, é isso. Um videozinho rápido. Curtiu, deixa o like, se inscreve no canal. Daqui a pouquinho tem live às 14 horas. E cola com a gente na nossa jornada esportiva amanhã. Valeu, falou! E não esquece de desejar melhoras para o PM, porque o PM está dodói e precisa ficar bom para a jornada de amanhã. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí